Nós temos um problema sério na cidade que é a destruição das calçadas pelas raízes das árvores. A ideia daquele material que está ali atrás, aqueles são os defletores. São quatro peças que, devidamente encaixadas, tomam a forma de um tronco de pirâmide. Isto vai permitir que as raízes novas, ao invés de brigarem, como brigam com o meio fio, com a parede, elas são ainda jovens, defletidas, desviadas para o fundo, fugindo, consequentemente, dessa problemática de destruir a calçada. Há mais de ano que a gente vem observando a arborização da cidade e a recuperação dessas árvores, sempre observando a acessibilidade dos usuários. Nesse quarteirão final da Rua Paraná, nós vamos agir em todas essas árvores, aquelas que estão inclinadas serão colocadas em pé. Nós teremos condições, com essa experiência, com esse laboratório, aplicar a mesma coisa em uma infinidade de árvores que estão tombadas, dificultando a passagem e o trânsito das pessoas. Escolhemos a Rua Paraná por ter um vegetal com crescimento vegetativo acelerado, que são os ingás. Então a gente pode observar melhor e mais rápido a utilidade desse material novo que a prefeitura vem implantando. Música